O doutor André Mendonça foi indicado para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República no dia 13 de julho e até agora o Senado Federal não marcou sabatina necessária para sua aprovação. Segundo os próprios ministros do STF, o doutor André Mendonça possui o notório saber que é necessário para ocupar esse cargo tão importante, faltando apenas a aprovação dos nossos senadores. André Mendonça é do Estado de São Paulo, do município de Miracatu, região do Vale do Ribeira. Evangelico e pastor, foi ministro da Justiça e advogado-geral da União. No link na descrição deste vídeo está sendo promovido o abaixo-assinado, que pede urgência na marcação de sua sabatina. Peço a vocês, meus amigos, irmãos e irmãs, que assinem e nos ajudem a corrigir essa injustiça. Obrigado.